Temporadas. A série teve sete temporadas ao longo de sete anos, de 1997 a 2003 música tema. A música tema icônica foi composta por Nerferder referências pop. A série era conhecida por suas referências à cultura pop e diálogos inteligentes vampiros sem alma. O personagem Angel, interpretado por David Boreanaz, era um vampiro com uma alma, o que o tornava único monstros e criaturas. Além de vampiros, a série apresentou uma ampla variedade de monstros e criaturas sobrenaturais.